Amores da Cade, hoje vamos passear aqui na Rênia do Shopping Sulacap Tem muita novidade, muita coisa linda Bacara da Pula Velho Verão Gente, já que quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal Já deixa o seu like, compartilha com as amigas E me segue lá no Insta Vamos começar com essa vitrine maravilhosa Manequinta de óculos escuros pelo verão, gente Coisa linda, olha aquele vestido maravilhoso Todo fundo azul Essa sandália que tá na moda Vamos começar, gente Eu resolvi começar com esse vestido que ele é novo Ele chegou na loja hoje Então ele tá maravilhoso Ele é verde limão É lindo, não é amarelinho, gente É um lima, né? Lindo, lindo de lese Todo de lese Com esse caimento assim Maravilhoso Ele é curto Ele é da linha Blue Steel E tá lindo Tá por R$159,90 Eu amei Ele é de algodão, tá, gente? Maravilhoso Aí eu resolvi mostrar esse Que tá um charme, né? Jeans Jeans é pra vida Camisetinha Três Marias É aquele jeans bem molinho Bem gostoso A cara da primavera Gente Vamos com tudo com o vestido Que vestido é uma peça só A gente fica maravilhosa Olha os botões Eles abrem, tá? Ele também tá por R$159,90 Da linha Blue Steel Muito lindo, gente Fiquei encantada com esse vestido também Muita coisa bonita lá Aí eu vim aqui pro lado E resolvi mostrar esse crópede, né? Porque verão é crópede de ninho Tem essa amarração aí na frente Com esse decote Que tá um charme R$119,90 Muito lindo Tem o lastex lá atrás E agora esse crópede Que é de tule As mangas são transparentes Olha que coisa linda, gente Que coisa Eu fiquei encantada A frente dele é assim Vocês vão pensar assim Ai, Patrícia É feio Não é Não é Ele é lindo Ele é R$89,90 A parte da frente Ele é toda forrada E atrás também Gente, é muito lindo isso Muito lindo Vão por mim Tem essa amarração Eu achei ele muito, muito lindo As costas dele é quadradas Essa estampa aí do mar Coqueiro Lembra logo o verãozão Esse aí pra quem é menos ousada, né? É um crópede mais compridinho Que tem uma beiradinha Tá R$99,90 Ele é branquinho Tem esse detalhe aí Muito lindo também, gente Ele é massa, tá? Tem uma manguinha bufante O lasco Tem mais tex atrás Mas eu achei ele muito, muito gracinha Esse vestido também é novo Ele é R$179,90 Tem aquela manga Mais de um morcego, né? É, achei lindo Tem esses decotes assim, ó Recortes Decotes, não Recortes E deve vestir super bem O pano desse aí Pano não, né, gente? Tecido É mais grossinho, tá? Não é de viscose, nada não Ele é mais grossinho Tem um linho aí na composição Também lembra uma arte Achei encantador este vestido A Renia está arrebentando Na coleção Primavera-Verão, gente Tá maravilhoso Tem esse botãozinho Que prende lá em cima E fica esse decotão aí Nas costas E depois vem o zíper invisível Lindo, 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 lindo Gente, bateu A rasteirinha aí E acabou É aí essa camisa, gente Me conta se vocês gostaram Dessa camisa do Zé Carioca É uma camisa também Mesmo ter sido esse vestido Mais grossinho, tá? É uma camisa comprida Nesse fundo marfim Ela está custando R$159,90 Desculpa É da Disney Eu achei ela bem interessante Vem nesse tom de mostarda Tudo do Zé Carioca ali E essa saia pliçada Toda colorida Um escândalo, gente A cara do verão isso aí, gente Meteu um cropped nisso aí Acabou Tem um zíper na lateral Ela está custando R$179,90 É da Blue Steel Ela é de poliéster, tá, gente? Tem um patins ali Eu tenho uma frustração Quando você anda de patins Mas tudo bem Aí eu resolvi mostrar Para vocês esse tênis, gente Que eu amo Esse tipo de tênis Eu tenho até um marfim Que é um slip-on Dá R$99,90 Esse jeans Esse jeans vai com tudo Ele está muito gracinha Olha aí o cropped, gente Olha como é que aquele cropped Que eu acabei de mostrar para vocês Ele fica no corpo Olha que escândalo Não dá para usar sutiã, lógico Mas olha que lindo Que fica no corpo Assenta esses recortes Fica maravilhoso Aí elas botaram com uma pantacur Que tem um jeans também muito macio Gente, eu fiquei encantada com esse jeans Tem essas pendas aí nas laterais O jeans é bem clarinho Não é branco, tá? É um bem clarinho Está R$119,90 Eu fiquei encantada Tem bolso atrás Olha lá Tem um desfiadinho Com essa sandália, gente E o que é essa sandália? Tá? Eu amo sapato branco Amo E assim Com essas taxas Ela está R$159,90 Linda, 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 linda Aí, ó R$69,90 A minha amiga Que me pediu O tricôzinho na Renner Agora, amiga Se joga Porque está cheio de tricôzinho Cheio Vamos começar com esse aí Que está um areia Ele é grossinho, tá? É coisa boa, né? Aqueles fininhos, não? Esse aí É muito grossinho Eu achei lindo Todos eles estão R$69,90 Tem azul Tem aquele outro mais escurinho ali Estão todos lindos Achei esse aí Que eu achei tão miudinho Tão pequenininho É de manga É de manga E tem essa amarração aí Da moda, né? Aí vai quem gosta R$89,90 Mas tem tricôzinho De amarração da moda Tá? Maravilhoso Esse de tucano Escândalo Achei divino Esse tucano ainda Esse fundo preto Com essas listras Tem esse decote atrás Achei muito lindo Isso aí Muito lindo Tudo da Blue Steel, tá? É, sinto Cis bem com isso R$79,90 Tá? Um escândalo Esse de tucano E da mesma formata Ali é esse Seri Seri, caranguejo Não sei o que é isso Que é rosa com laranja Também está a cara do verão Imagina a gente bronzeada Com esse Seri, caranguejo Sei lá o que é isso E achei essa aí Esse cropped Ai, gente Isso aí está a cara A tendência Primavera-verão Lindo isso aí Achei muito lindo Esse cropped R$69,90 Vale super esse preço Gente Super Super bem acabado Dá para usar sutiã Com esse Muito lindo E desse modelo Tem ele todo preto Para quem é A gótica Às vezes eu estou gótica Também, tá? Também gostei do preto Vou falar que eu não gostei não É porque eu gostei, tá? Achei muito básico E tinha esse aí Com uma meia manguinha Manguinha japonesa, né? Acho que é isso R$69,90 No tom de azul Bem bonitinho também Mas eu tenho um rancinho Dessa manga Caindo assim Vai, não vai Preferi o outro Tem nesse azul Também tem nele preto Eu sei que todos São bem grossinhos Coisa boa Aí eu resolvi mostrar Esse manequim Para vocês, gente Quem é da onça Aqui me conta Tudo de onça Olha só Essa camisa R$59,90 Uma camisa de malha R$59,90 Uma graça Essa camisa Besclando aí Com esse short De onça Está toda na onça Trabalhada na onça Tem um zíper Tem um botãozinho Tem bolsa Esse short Eu até mostrei ele aqui Mas achei essa composição Muito linda Muito linda mesmo Esse short Está R$119,90 Da Blue Steel Tá E aí botar nessa bolsinha Preta básica Uma franjinha ali do lado Básica, básica, básica Nós vamos ficar na base CUT Base CUT Ah, eu inventando palavras R$129,90 Essa bolsinha E aí botou a rasteira Da moda Rasteira inspiração Ela está R$159,90 E para quem é roqueira Rock and roll Gente, eu adoro Esse estilo aí também Roqueira Estilo despojado Adorei esse look aí Super usaria, tá Imagina Eu iria completamente assim Essa t-shirt T-shirt não Camisa de malha, tá R$89,90 Tá, cara Tá É porque é do Rolling Stones Né, gente Mas é aquela Cinza mesclado Com essa choker Choker Né, sim É R$49,90 Bem bonito Esse colar, gente Adorei Vem dois colares juntos E essa calça aí Detonada Uma skinny Cringe É cringe Mas eu gosto de calça skinny Gente, não adianta Que eu goste de calça skinny Eu compro super Ela está R$119,90 Essa calça E a jaquetinha Que está amarrada Lá no manequim Eu não encontrei, tá Eu quero mostrar para vocês É uma jaqueta Preta Básica Também é da Bluist Mas estava amarrada ali Eu não achei em lugar nenhum Fiquei caçando lá Mas não achei Nem tem o preço Ah, e quem ama Aquele vestido da Zara Olha só, gente É pura Zara Esse vestido preto Eu já até experimentei aqui No saldo da Zara Igualzinho R$159,90 Tá Também é da linha lá Da Blue Steel Bem bonitinho De manguinha Outro aí Croppedzinho De tricôzinho Preto Esse é mais curtinho Tá Mais cavadinho Achei ele lindo Lindo, lindo, lindo Gente Isso aí vai com tanta coisa Ele tá R$69,90 Aí esse look, gente Essa é uma camisa Cropped Que vem elástico ali na cintura Tá R$59,90 Linda Esse tom de azul, gente Tô falando tão rápido Tô falando sem ar Que isso Aí Vem isso aí Escrito aí com tigre Não sei o que tá escrito E essa calça jogger Que é um tecido Que eu não sei que tecido é esse, gente Alguém me conta aqui Não é tactel É esquisito Mas é legal Sabe Não sei o que é isso Parece que é um pelinho Mas não tem R$139,90 Achei ela linda Tá Tem elástico na cintura Esses bolsinhos nas laterais E elástico lá no punho Eu fiquei encantada E o boné, gente Yoga Matcha Good Vibes Eu achei essa cor linda Desse boné Ele tá por R$49,90 Eu achei assim É o preço É o preço, né Moda do boné Tá em alta e tal E essa bolsinha, gente Que coisa fofa É uma bolsinha saco Mas vem com essa corrente aí Laranja Bem despojada R$129,90 Dá satinato essa bolsinha Eu achei ela muito, muito fofa Me conta aqui o que vocês mais gostaram Aí eu dei uma perdida, tá, gente Me conta tudinho Não se esqueça de se inscrever De dar o seu like Compartilhar aqui com a Pathy E me segue lá no Instagram também Pra gente crescer juntas Um beijão Fiquem com Deus Eu tô perdida E até a próxima, gente Tchau